Música A paz que eu ganhei na cruz Cristo, Cristo, Cristo Sorriso em igual Enches o bonde De prazer celestial Tenho sua graça divina Sobre a glória de amor E de risas que foi enganada Lá no trono do Senhor Cristo, Cristo, Cristo Corriso em igual Enches o bonde De prazer celestial Música Sem mais águas contas Me levou Novas muitas Encontrei A gente nos bendito Me guiou Sobre o teu sangue Vencerei Cristo, Cristo, Cristo Música Corriso em igual Enches o bonde 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 em igual Pesito podrito de grande energia